E pronto, vamos então finalizar com o rancho folclórico das lavradeiras da lixa para quem eu peço também uma grande salva de palmas. E pronto, vamos lá. 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 Amém. Muito obrigado por esse aplauso e então vamos dançar mais uma dasa que se titula Rosa de Alexandria. Amém. 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 Muito obrigado por os vossos aplausos. E agora, uma vez que estamos em danças de quadra, vamos dançar mais uma, mas em colunas. Chula Batida. Amém. Amém. Buatina Vesina. 3 Sala batida E da uma vez que estou vazia 뭐レ ? Tut HOW Dizia Inalic tomar,剛ualmentestoffas, aham, não tem uma vez que estou vazia说. Acostou, agora theo você nos viu, portão 80 metros, antes da hora, mauás, não tem uma vez que estou atento. O theorem que é toa baire a barata Rép 내놈 sobre as pe casas eu funcionarei na hora do lugar, que é toa, que é a chu. Se eu adorar te matar-se, se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere. Se eu adorar te matar-se, quem tá via de acudere. Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL